Salve rapazes e sejam bem-vindos para mais um vídeo, vídeo de hoje a gente vai jogar esse joguinho aqui, um jogo novo chamado Strike Royale, cara, é um jogo que, eu não sei se eu posso chamar ele de MOBA, tá, mas tem elementos de MOBA, a visão, os comandos, enfim, ele parece um pouquinho aí, é um 3 vs 3, né, meio Brawl Stars da vida, a interface eu achei muito parecida com a interface aqui do Heroes Evolved, né, o HE, com alguns elementos de, ai, como que é o nome daquele MOBA mesmo, cara, Heroes Arena, se não me engano, cara, eu gostei muito do jogo, é uma pena que ele ainda não tenha em português, não sei se vai chegar a vir em português, o servidor, ele é da América do Sul, né, então não é um servidor BR, é um servidor da América em geral, ó, ele não tem a linguagem em português, por ter um servidor na América do Sul é estranho não ter pelo menos o espanhol, né, mas, enfim, tô jogando com essas configurações, com FPS no Ultra, com a definição no RAI, que é o que o meu celular aguenta, as partículas no RAI também, a resolução não dá pra mudar, tem que deixar no LOW, ok? Vamos mostrar os heróis aqui primeiro que tem, ó, a gente tem vários heróis, vamos ver quantos heróis tem aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 31 heróis, mais ou menos a quantidade que o CL tem, e, atualmente, eu tenho esses 4 heróis, você tem a maestria dos heróis aqui, ó, esse aqui, por exemplo, o Zet, eu tô nível 2 já, maestria 2, ele é um... um cara aí que usa essa hormona aí, ele é... é como se fosse um ADC, tá? Eu desbloqueei... não desbloqueei não, a Alice eu já tinha também, o jogo me dá, né, de início, Ela também é uma ADC, tá falando aqui, ó, shooter E ainda, acho que tem o Group Hill, acho que ela cura inimigos Aqui tem uma Sniper Adelona, né, uma Adelezinha Tem... Turrage Eu não sei se eu tô vendo o lugar certo, parece que todo mundo que eu tenho aqui é shooter, mano Enfim, essa aqui parece muito com a D.Va, né, do Overwatch Parece muito com a D.Va Mano, o jogo tem muita skin, cara Ô, sério, qual a dificuldade de fazer skin pra heróis, S.E.L.? Esse aqui, o jogo aqui, nem lançou direito Olha o de skin que já tem pros heróis, cara Vamos ver aqui pro Zet, que eu nem olhei as skins Ó, tem uma Tem duas Tem três Tem quatro skins pro Zet Muito louco, mano, muito louco Vamos entrar aqui na partidinha ranqueada, ó Vou dar um start, não sei se eu tô jogando de novo, né Eu sempre falo isso quando eu começo a jogar um jogo Que eu não sei se eu tô jogando contra bots ou não Tenho modos aqui a desbloquear Eu ainda tenho que descobrir o que que é Mas vamos dar um start aqui Beleza, continue Show Já achou E as bandeirinhas ali, ó Então A gente tem servidores por causa do ping Mas a gente se enfrenta a pessoas do mundo todo Fez agora a seleção de mapas E agora eu vou escolher aqui Vamos de Helena Vamos de sniper aqui, ó Meteu uma sniper zona A Helena tem duas skins só Tem essa daqui Bonita skin, hein, mano E tem essa aqui Fica demais Pra quem quiser informações Tem na Play Store esse jogo Ele tá pesando aí 1,5 GB pra baixar Não sei se depois ele ocupa mais um tanto no celular Creio eu que não É 1,5 GB no máximo Só na hora que eu entrei no jogo Ele pediu pra baixar um pacote de 80 MB Então 1,5, 1,6 GB vai no máximo Vai ocupar no seu celular Esqueci de tirar o não perturbe aqui Show de bola Vamos lá Então, ó A câmera e os movimentos é de um MOBA Mas eu não sei se eu posso dizer que isso aqui é um MOBA Porque MOBA pra mim é 5 vs 5 Tem que ter formação certa Enfim, essas coisas do tipo, tá A gente tem aqui, ó O ataque básico que eu posso mirar Ou eu posso só apertar Que ela atira no mais próximo Ou que tiver menos vida, tá Posso só apertar Já matei um Ou eu posso mirar Pelo fato de eu poder mirar É que eu falei que parece um pouquinho com o Brawl Stars, tá Brawl Stars você pode mirar Ou você pode só apertar Ó, essa sniper é muito boa, cara A gente tem algumas habilidades A gente tem a Ultimate Que está carregando ali em 83% A gente tem a cura aqui embaixo Que você pode mudar Que a cura é como se fosse o peixiço do herói E uma habilidade apenas do herói Que nesse caso aqui que eu estou utilizando É o Teleport Ou seja, é como se fosse a Ultimate da Adele, né? Eu posso me teleportar pra algum lugar Vamos usar aqui pra ver como que é, ó Ah, lá tem um Mini Teleport mesmo Ih, caramba, me teleportei aqui pra morte Nossa, matei Não fui eu que matei Ultimate, não sei o que que é Posso ficar aqui na estação de cura Pra pegar uma vida, ó Ah, eu acho que eu Eu carrego minha sniper E ele dá um dano maior E o meu alcance vai mais longe também Boa, matei Quando eu estou de longe Eu acho que é melhor mirar Né, como eu sou uma sniper Eu acho que é mais fácil eu mirar Nossa, eu tomei um porradão Ui, morri É uma outra sniper também Esse modo de jogo acaba Quando o time Aliás, quando algum time alcançar 20 mortes Quem matar 20 primeiro Ganha o jogo Este modo de jogo, tá? Ó, coloquei minha estação de cura aqui Eu tenho que ficar no raio Óbvio Pra, pra me curar Ok Coloquei Coloquei bolas Ó, acho que aqui dá pra, ah, já era, acabou Então as partidas são muito rápidas, cara Pelo menos no começo, né? Com esse modo de jogo aqui diferente Dá até pra fazer mais uma partidinha aí, mano Vou me ajeitar na cadeira aqui Ó Mais uma vitória no bronze Ganhamos os pontinhos Ganhamos Maestria com o herói Algumas recompensas Eu tava na página de heróis Acabei nem vendo O preço dos heróis, né? Pra comprar Vamos lá, Dino Vamos lá, dar uma olhada Ó, aqui eu tenho Ó, isso aqui é Brawl Stars puro, né, mano? Dá pra pegar? Daí, ó Cinco mil de Hero Energy Não sei o que significa isso Vamos dar uma olhada Ah, tem o Shopping aqui, vamos ver Vou comprar heróis Meu celular não tá suportando esse Ultra, não Acho que eu vou botar no High aqui mesmo, cara Não parece que tá muito com FPS, show Aqui tem umas coisas Free Heroes, vamos ver Ah, eu compro com essas moedinhas amarelas, ó Ou com aqueles tickets ali No qual eu tenho 20 só, né? Já tem uns heróis em promoção 16 mil pra comprar um herói Nossa, bem caro, mano Não sei como que é o ganho de ouro aqui Mas é bem caro Bem carinho, bem carinho Vamos ver Battle Pass Pass de batalha Ok Se tivesse passe de batalha Eu já teria Ganho aqui Uma skin E uma borda Vamos ver as premiações aqui Ó, se eu chegar no level 20 do passe de batalha Eu tenho Opção de escolher entre 3 heróis Isso no passe de batalha é grátis, tá? Tal, tal, tal Ah, tem bastante coisa interessante no passe de batalha Mas Hero Energy Vamos descobrir pra que serve esse Hero Energy Vamos entrar aqui na página de heróis Upgrade Ah, já sei Acho que é pra isso Exatamente É pra dar upgrade no herói Então além de você Ter o herói Você tem que dar um upgrade nele Que não tem nada a ver com o MOBA, né? Não tem build, não tem nada Ó, level 2 aqui eu ganho alguma coisinha Né? Show Se conforme eu for subindo de nível de maestria com o herói Eu também ganho algumas coisas Upgrade Vamos dar um upgrade nele aqui, ó Pra gente ver o que acontece Eu ganhei mais dano e mais HP Além de eu ter uma capacidade a mais de balas Né? Ó Extra Magazine Ó, meu inglês tá o fino, hein? Vamos upar a Helena aqui também, ó Upgrade Eu vou ganhar mais damage e mais HP também E o meu Se eu upar ela de novo Eu ganho tempo de recarga a menos É isso, rapaz Ok, vamos ver aqui mais um Level rewards Vamos ver o que a gente ganha aqui Ah, a gente ganha bastante ouro no começo, ó Climb Ó, 500 de gold 500 Todo jogo no começo dá bastante ouro, né, mano? Level 2, ó Mais 1500 de ouro Nem sei que level eu tô Mais um Aqui eu ainda não tenho Aqui eu tenho Mais coisas pra upar o herói Ok E aqui acho que acabou Se eu alcançar 30 estrelas aqui embaixo Eu ganho um herói, né? Eu ganho a Fiona Se eu alcançar 80 estrelas Eu ganho Uma skin da Fiona E 50 estrelas Eu ganho A arma da Fiona Uma skin da arma, eu acho, né? Ah, não Acho que dá mais dano, ó Atributo Dá mais dano E deve ser uma arminha um pouquinho melhor que a normal Eventos Do game Ó, não tá sendo Não tá fazendo falta pra mim não estar em português Óbvio que seria muito melhor, né, cara? Mas pelo fato de eu não precisar montar build O estando em português ou não Não faz diferença Se tivesse que montar build Aí estando em inglês Ia ser um pouquinho complicado, né? Pra você entender todo Todo o processo de montagem de build Eu pelo menos não achei nada de montar build aqui Tô olhando com vocês Já fizemos uma partida Ó, vamos ver aqui Armory A gente só tem aqueles Como se fossem os feitiços, né? Que eu falei pra vocês A gente tem a cura A gente tem aqui um escudo Escudo? É escudo? Não, escudo é esse, né? Isso aqui é uma proteção, na verdade Esse aqui é um escudo Esse é uma proteção Né? A gente tem aqui Algumas coisas a mais Ó, tem balas Tem um scanner De UAV Acho que é pra mostrar Onde estão os inimigos Esse aqui Move speed, será? Deve ser move speed Isso aqui é pra Ah, isso aqui é pra Arrancar o mato Pra galera não ver, né? Eu acho Transforms the grass Ah, tá Você pode bater no mato E vai transformar o mato em vida, né? A moita, no caso Isso aqui aumenta a nossa defesa E esse aqui Quanto a critical moments to turn tables Só... Esse aqui eu não entendi o que que é, não Tem coisa que eu não entendo, não Enfim Provavelmente algumas coisas aqui Vão ser mais úteis Em... Em modos de jogo diferentes, né? Que tenham mais tempo Aquele modo de jogo que a gente jogou lá É muito pouquinho tempo, cara Ó, tem mais coisas pra gente recolher aqui Level 6 agora Um baúzinho aqui também Ah, isso aqui acho que são missões diárias, né? Missões diárias Vamos fazer mais uma PT Vamos fazer mais uma PT, rapaz Vamos aí Se você já tá curtindo o game Deixa o like, se inscreve no canal Se você quiser ver mais Ó, tem mais dois modos aqui Se você quiser ver mais Vídeos deste game aqui Eu vou continuar trazendo alguns, tá? Até eu ver que tá surtindo efeito Mas nesse momento que não surte efeito A gente não traz mais É sinal que ninguém tá gostando do jogo Beleza? A gente caiu aqui no... Ó, já tem mais heróis aqui, hein? Pra gente Vamos com o Zed Vamos testar O upgrade que a gente deu nele Ver se valeu a pena O Zed é uma metra... O Zed não O Zed O Zed é do LOL, pô O Zed, ele tem uma metralhadura E tem Uma rajada de tiros na Ultimate Se não me engano O primeiro herói que eu joguei com ele Com... No jogo aqui Foi com o Zed Tem uma galera aí, ó Da República Tcheca Acho que é República Tcheca Essa Alice aqui Finlândia Singapura E Reino Unido, eu acho Só esse Darwin Eu não sei que bandeira que é essa Eu acho que esse aqui É o mesmo esqueminha De matar 20 negros lá E já era Aqui você só espera Já chega atirando ali É igual o Brawl Stars, mano É igualzinho o Brawl Stars Esse início aqui, ó Já foi mais um Tem o esquema de recarregar a arma, ó Igualzinho Metei aqui uma estação de cura já, ó Só espera a galera vir, ó Espera a galera vir Esse aqui já é um pouquinho mais chato de mirar, né Porque aqui é uma rajada A rajada não pega Nossa, ficou imune Ele ativou alguma coisa ali Que não matou ele Uma das habilidades do Zed É o Shield, né Eu tenho o Shield aqui, ó Que eu posso Descer o cacete E a Ultimate é uma rajada de tiros, ó Uma rajada mais forte de tiros Na verdade parece mísseis, né Não parece nem tiro Ó, Brawl Stars puro, mano Nossa, quase que eu fui Ui, fui, matei e morri A gente tá 12x4 pra nós Quase ganhando já Matei mais um Matei mais um Nossa, matei seis Já nem vi de onde eu matei esses seis Nego aí Opa, mais um Mais um não é ganho, hein Aí, já era Fiz a last kill Ó, uma partidinha de cinco minutos De novo Cara, isso é muito bom, né Uma partidinha rápida assim é bom Alice foi MVP O que que temos aqui? Rewards A gente ganhou ouro Toda partida pelo jeito de a gente ganhar ouro Isso já ajuda a gente a ganhar um Ouro pra comprar outros heróis, né Dezesseis mil é herói caro, mano Bom, vamos ver aqui o que a gente ganhou Mais Hero Energy Eu posso upar mais heróis Com esse Queiminho aqui Essa Hero Aqui é Permanente, será? Acho que é, né A gente ganha uma heroína Eita Vamos ver se tem mais heróis aqui Conforme a gente sobe o elo Tem aqui o Joe Quando a gente chega no Prata A gente ganha o Joe Aqui parece o Clint, né Do ML Vamos ver se ganha mais Tem a Mary Quando a gente chega no Ouro A gente ganha a Mary Eu nunca me derrubo em ninguém Bom, os heróis são muito bem feitos aqui, né Vamos ver se a gente ganha mais heróis aqui Chegando no Platina A gente ganha o Black Jack Esse sim parece o Clint, né Tiraram dois heróis meio parecidos, né, mano Vamos ver Se a gente ganha mais Não, a gente ganha esses heróis só Quando a gente chega aqui nos Nos elos mais alto Vocês tem gente já nesses elos, mas Enfim Vamos recolher aqui E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o game aí Não esqueça de avaliar Se possível, deixa um like Se inscrever no canal Se você quiser ver mais conteúdos deste game aqui Chamado Strike Royale E, manos É isso Muito obrigado pela presença É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.